O Senhor da Seiva Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças no altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegro, atento ao Teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o Seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças no altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegro, atento ao Teu mandar Muitos são os que vão me expirando Sem ter esperança de perder Fala Deus, vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para os céus Fala Deus, fala Deus Fala Deus, toca-me com braças no altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegro, atento ao Teu mandar Breve os trabalhos serão finos Pensam vamos salvos desfrutar Em Jesus os saldarás Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças no altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegro, atento ao Teu mandar Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus